Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Berlink e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de YouTube SEO. Para quem não sabe, SEO é uma prática que funciona da seguinte maneira. Todos nós sabemos a importância de estar posicionado tanto no Google como no YouTube. Então, SEO é basicamente uma boa prática que a gente faz para tentar, digamos assim, agradar o Google ou o YouTube para que ele entenda que aquele conteúdo é relevante para o seu usuário. Então, assim como o Google ou o YouTube tem vários e vários e vários critérios que fazem com que o seu vídeo fique no topo das buscas. Então, por exemplo, vamos ver a importância de estar posicionado aqui no YouTube. Vamos dar um exemplo. Receita de brigadeiro, por exemplo. Bom, o primeiro resultado tem 243 mil views, o segundo 23 mil, o terceiro tem 500 mil views. Então, note que, de fato, estar bem posicionado no YouTube vai gerar um tráfego enorme para o seu vídeo e, consequentemente, se você souber otimizar e colocar o link de forma correta, você pode transferir isso aí para o seu site também. Dependendo do seu objetivo. Se você for, por exemplo, o Velogra ou quer simplesmente aumentar os views do seu canal, enfim, tem várias e várias vantagens de estar bem posicionado. Então, eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode posicionar o seu vídeo bem no YouTube. Ok? Primeira dica, então, é título. A gente sabe que a palavra-chave, quando você vai subir um vídeo, você precisa pensar na palavra-chave. Então, a pessoa que vai subir uma receita de brigadeiro, um vídeo sobre receita de brigadeiro, ela precisa, ela tem que entender o contexto da palavra-chave. Então, a receita de brigadeiro, nesse caso aqui, é a palavra-chave mesmo. Então, por exemplo, o primeiro vídeo tem receita de brigadeiro no título. Isso é uma das coisas muito importantes para o YouTube colocar o seu vídeo lá em cima. Outra coisa muito importante. Descrição do seu vídeo. O Google, o YouTube, que o Google é dono do YouTube, ele não sabe, ele não lê o áudio do vídeo. Então, você precisa descrever no texto o que tem no áudio para o YouTube entender. Então, saber que esse vídeo tem a ver com essa palavra-chave. Então, você vai fazer uma descrição bem bacana do seu vídeo, bem detalhada. E vai repetir poucas vezes a palavra-chave, que nesse caso aqui, nosso exemplo é receita de brigadeiro. Ok? Outro ponto importante são as tags. Quando você está editando um vídeo, você vai ter várias opções para colocar tags. E isso também é importante. Então, quando você for editar o vídeo, você coloca as tags, a palavra-chave, e outras palavras-chave que tem a ver com esse contexto. Óbvio que você não vai colocar uma palavra-chave que não tem nada a ver. Botar a receita de carne, não tem nada a ver com esse vídeo. Então, tente colocar palavras-chave nas tags relacionadas ao seu vídeo. Ok? Outra coisa bacana também é a opção dos vídeos, as thumbnail dos vídeos. Geralmente, quando você sobe um vídeo no YouTube, ele pega, tira algumas prints do vídeo e você escolhe o que você quer que apareça. Porém, ele te dá uma opção para você subir uma imagem personalizada. Então, note aqui que vários vídeos têm imagem personalizada. É possível fazer isso. Durante o upload, se você tem uma opção que você precisa marcar, que quer monetizar o YouTube, ele vai te dar essa opção de personalizar o thumbnail do vídeo. Então, basta você criar uma imagem, selecionar a imagem, fazer o upload e salvar, que ele vai ficar aqui. Por que isso é importante? Pensa no resultado de uma busca que você não está em primeiro. Você está entre os cinco primeiros. Então, o usuário buscou, ele vai olhar, ele não vai olhar view, ele não vai olhar nada, ele vai olhar o que chama a atenção. E o que chama mais atenção? São as imagens. As imagens e o título. Então, por isso, a importância de ter uma imagem chamativa. Lógico, não vai botar uma imagem ali de, sei lá, alguém pelado. Porque isso não tem nada a ver com o seu conteúdo. Mas, por exemplo, essa pessoa aqui se preocupou em tirar, botar uma foto bem bacana da receita. Me chama muita atenção porque parece que está muito bom esse brigadeiro. Ok? Outra coisa importante. Redes sociais. Então, uma boa dica. É no vídeo mesmo, você falar, dar um, a gente chama de call to action para a pessoa. Que é, clica aqui, compartilhe, dê like no vídeo. Tudo isso, essas ações são todas importantes para o YouTube entender que o seu vídeo é importante para aquele público. Então, dei várias dicas de dar like. Tanto like no, 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 no... Você pode colocar, por exemplo, um link para a sua fanpage. Você pode falar para a pessoa dar like no vídeo, que é muito importante. Subscrever o canal. Assim, se você, no vídeo, fala, dá essa ação para o usuário. Muitos usuários acabam fazendo. Fazem muito mais do que se você não fala nada. Então, dê alguma ação para o usuário no final do vídeo. Fala, clica aqui, compartilha. Vai na sua fanpage. As pessoas tendem a ir no automático e fazer isso. Então, é uma coisa muito importante também. E a dica para finalizar aqui é o arquivo do vídeo. Quando você vai fazer o upload do vídeo, é importante que você pegue a palavra-chave, receita de brigadeiro, e renomeie o nome do arquivo para receita de brigadeiro. Quando você faz o upload do arquivo, o Google vai olhar esse arquivo e vai dizer Opa, a palavra-chave dele tem receita de brigadeiro. Então, quer dizer que receita de brigadeiro é realmente relevante desse vídeo. E ele tende a dar algumas posições, alguma pautuação a mais para o seu vídeo. Tá ok? Então, essas foram as dicas do YouTube SEO. Espero que tenha te ajudado. E até a próxima. E até a próxima.